Olha lá, olha lá, agora ela tá mais tranquila. O que você perguntou pra mim? O que você acha desse bracelete? É pra colocar no casamento? É. É? Você quer que eu fale se tá bonita ou não? Quero que você dê a sua opinião. Como, se você não deixou eu ver o vestido? Hã? Tenho certeza que você ia falar. Como é que eu falo? Mas assim, é bonita? É bonita, né? Bonita. Mas acho que tem que ser uma coisa mais delicadinha. Amor, eu gostaria que você colocasse tipo assim, sabe? É, só assim, fininha, né? Fininha. Pega essa aí, coloca essa aí. Deixa as duas no braço. Essa daqui é um jogo, né? Elas já vêm juntas. Ah, essa aqui eu gostei. Eu também gostei. Vamos tirar essa aqui. Essa até fica feia, né? É. Deixa eu ver. E lá perto, vem. Isso. Deixa eu ver. Nossa, não tem calor. Essa aqui tá bonita, né? Tá bonita essa aqui. Tá bonita, né? Gostei. Gostei. Se você gostou, você vai levar? Vou levar. Ah lá. Amor, você gostou. Bonita, né? Bonita. E aí E aí Obrigado.